A Presidência da República divulgou hoje nota de pesar da presidenta Dilma Rousseff pelo falecimento do ator Sérgio Brito. Na nota, a presidenta diz que Sérgio Brito se destacou ao longo de mais de seis décadas como um dos mais consagrados atores e diretores do teatro brasileiro, encarnando personagens inesquecíveis no teatro e na televisão. Na TV Brasil, Sérgio Brito apresentava um programa sobre a arte da representação.